Fala pessoal, beleza? Bom, agora há pouco, através de uma atualização beta do WhatsApp, o aplicativo ganhou um novo recurso, que é um recurso bem simples, eu quase não traz aqui para o canal, mas enfim, eu quero sempre deixar vocês atualizados aí das novidades, ok? Vamos lá conferir esse novo recurso que o WhatsApp ganhou. Lembrando que esse novo recurso só está disponível aí na versão beta. Se você não é um beta, é só entrar aqui na Play Store, vir aqui na página do WhatsApp, descer até o final e aqui embaixo tem uma mensagem, você quer ser um testador beta do aplicativo? Aí você clica em aceitar e depois em participar. Logo após, é só subir e esperar cerca de 5 minutos até chegar a uma atualização beta do aplicativo. E essa atualização que está disponível esse novo recurso é aí na versão 2.17.375, ok? Bom, com o WhatsApp atualizado na versão beta, vamos lá conferir esse recurso bem simples. Vou entrar aqui no WhatsApp, venho aqui na aba de status do WhatsApp, venho aqui nos adesivos aqui em cima e clico e olha só pessoal, aqui em cima, ó, no cantinho, ó, no primeiro, tem esse ícone de adesivo aí de relógio, ok? Para você colocar aqui, ó, na sua imagem. Se você clicar, ele muda aí, né, o design, ok? É uma coisa bem simples, meu disse, né? É só essa funcionalidade que foi acrescentada aqui no aplicativo, né? Esse stickzinho aqui, né, de relógio, vocês podem ver que você coloca aí a hora que está aqui no seu dispositivo, beleza? Beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma coisa bem simples, mas como eu disse, eu quero sempre deixar vocês atualizados aqui das novidades do WhatsApp. Vou ficando pelo aqui e até o próximo vídeo. Tchau!